A de amor, B de baixinho, C de coração B de docinho, E de escola, F de feijão G de gente, H de humano, I de igualdade J da juventude, L liberdade, M molecagem N natureza, O obrigado, P proteção Q de quero, quero, R de riacho, S saudade V de terra, U de universo, V de vitória X o que é que é? É xuxa! Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer O vencedário da xuxa Vamos aprender Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer O vencedário da xuxa Vamos aprender A de amor, B de baixinho, C de coração B de docinho, E de escola, F de feijão G de gente, H de humano, I de igualdade J da juventude, L liberdade, M molecagem N natureza, O obrigado, P proteção Q de quero, quero, R de riacho, S saudade B de terra, U de universo, V de vitória X o que é que é? É xuxa! E Z é zum, 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 zum Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer O vencedário da xuxa Vamos aprender Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer O vencedário da xuxa Vamos aprender